Salve rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele likezão caso ainda não for inscrito Tamo muito perto rapaziada, de 1 milhão e 320 mil inscritos mano, mano é muita gente Então já se inscreve rapaziada, bora fazer parte da tropa E mano, lembrando vocês também que eu tô muito perto de pegar 100k no meu canal secundário, eu já postei vídeo lá Youtuber de Free Fire na escola, parte 3 já mano, então se você não conhece ainda, primeiro link na descrição E rapaziada, assim que eu postar esse vídeo aqui mano, eu já vou tá em live na buia, fechou? Também vou tá deixando na descrição caso você queira acompanhar a live, e é nós, tamo junto, e bora pra esse vídeo que tá muito brabo Rapaziada, no vídeo de hoje mano, o Tino Nova criou sala pra jogar 1v4 contra a live mano E acabou achando esse instaplay aí que vocês vão ver, que deu nesse resultado aí do final do vídeo Beleza, bom dia mano E aí meu ET preferido, e aí E aí mano, você vai jogar com nós hoje mano Não, ainda não Eu só ganho verificado, mais nada, só verificado Mas eu acho que com o tempo vai vir, tá ligado, o banner e as paradas Vamos ver né chat, fé em Deus mano, eu tô torcendo Fala main no chat aí, tropa, main no chat, pra vim Não, na main pode ter vim Meu chat não aguentando mais olhar pra minha cara Claro que ia ser, velho Como que é, mano? E isso que é isso? Não, mas é isso? Mas ele não é incluência, ele não é incluência Quem ganha a sala de graça não sou eu ainda Não, não, eu tô verificado, eu tô verificado Não, não é, tem que esperar que eu verificado É, mas é... Ah porra aí tu, Ronald, desafia aí, Ronald, desafia aí, Ronald Ai, não tem condição, não, não tem demanda muito não Eles querendo eu gastar na salinha que eu compro Meu dinheiro humilde, mano Dinheiro humilde, mano, de... sei lá, mano É pra tu tá fazendo no YouTube, é diferente Manuela te amou, aceitei Manuela japinha e vi... Eu vou jogar aqui, meu parceiro Tchau time, boa noite aí, mano Vou jogar com as linhas aqui Não, pô, minhas amigas aqui, na moralzinha Não, pô, minhas amigas Eu me chamo aí pra completar, hein Ai, não tem condição, não Não, manda aí com o verificado E ela, olha, filha, olha E ela ainda seguir um cadiguinho Abate, mano A ver, Maria, não, não precisa falar Você coloca com Camille ou sem Camille? E aí time, vocês jogam? Vai, vai, é um Camille? Tira o Camille, então Não joga o Camille, não joga o Camille, não joga o Camille, não joga o Camille Nem o Camille E aí, qual foi o baratismo pra resolver esse nosso melhor? Certo, eu ia chamar de novo Eu vou colocar o Camille Caralho, né Baratissão pra receber esse que eu errei Qual o olhinho que eu coloco, Chachi? Fala tu Pera aí, caralho, que desino Ô, Chai, tá uma bonitose É, mano E aí, tá limpa E aí, ela vai ganhar Não foi isso que você pensou Eu não fui isso Prossiga, prossiga Caralho, Chai, oito Calma, Chai, ele, calma A ver A ver, Maria, duvida Vai de 30 anos Primeiro abate Caralho, mano Eu tô fazendo emote, mano Não, não Caralho, Chai, no 4v4 vai tá pior, Chai, relaxa De novo, quieto Concentrado Calma aí, calma aí, calma aí Claro, claro É, mano, ele tá aquecendo a mirror Olha aí, só pega um cabo de doze Ele errando Ai Morre, filha Que foi? Só vi Caralho Gostei Gostei Meu peixinho quentinho aqui, ó Assistindo o T9, mano Caralho Comer o peixinho Enquanto ele, né Amassa aí os caras Quem usa two names? Caralho Caralho Que tou pra te ajudar, T9 T9 tá insana Fala com ele não Fala com ele não Primeiro abate Ele vai parpar, mano Eu sei que ele vai parpar o cara É... O que é isso que você tá fazendo? Parpar como? Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Nós arparando na postada Tem MG3 Desenvolvimento Eu tô nervoso parparando com zero Mano, o peixe é muito bom, mano Vocês não gostam não de salmão? É salmão? Não é salmão É... Tiro... Tiri... Tiro... Tiro... Tiro lipa Como falo o nome, mano Ah! POLATER Obrigado, obrigado Tiro lipa Tiro lipa Tô vendo que o dano dele, LATO non Firou contra o res Caralho Caralho a qualidade caiu muito, mano Aí tem muitam Coca Eu medo que ele morreu Caralho Caralho Ele voltou, mano, ele voltou, mano. É por isso que ele é um homem de poucas palavras. É por isso que é. Meu Deus, quando ele fala, você já sabe. Bata o palmas, trapa, palmas. Primeiro abate. Aqui tem, rapaziada, bora, bora, bora. Tava demorando o mundo que tem aqui, velho, bora. Tava demorando.